Serginho, boa tarde. Acho que vai chegando na data da estreia, vai tendo toda aquela ansiedade, aquela expectativa para chegar logo a partida, né? Mas o Botafogo está com um elenco bem experiente, acho que os jogadores não devem sofrer tanto com isso, acho que apenas os mais jovens. Isso de fato existe no vestiário, vocês estão ansiosos para chegar logo a essa estreia, ter o Palmeiras logo de cara é bom, porque também já dá um bom teste para ver como é que está esse elenco do Botafogo. Boa tarde. É inevitável, independente de ser mais novo ou ser um pouco mais experiente, acho que a ansiedade é uma coisa boa, pelo que nós viemos fazendo durante a pré-temporada e acho que todo mundo quer jogar, não vê a hora de poder estrear e tal estádio lotado, ainda mais contra a equipe do Palmeiras, que é uma grande equipe. Isso motiva ainda mais os nossos treinos, os nossos trabalhos durante a semana para que no domingo nós possamos fazer o nosso melhor trabalho, para que possamos conseguir o nosso resultado positivo. Agora vamos procurar, durante esses dias que faltam, trabalhar para que a gente possa fazer um bom jogo no domingo. Como é que vocês estão em relação à disputa por posições? A gente vê que é bem sadia, saiu o Francis, que é uma característica semelhante ao Sul, um pouco mais pela beirada. Você se destacou, na minha opinião, no jogo treino contra o Berlândia, não só pelo gol, mas também pelas jogadas que você criou junto com seus companheiros. Existe essa disputa sadia? Você já vê que o Veiga já tem uma coisa trabalhada na cabeça? Você também está nessa expectativa de começar como titular? Até porque tem essa coluna que o Francis deixou? A gente sabe que com essa situação do Francis abriu uma vaga ali na frente, mas o professor Marcelo tem trabalhado várias formações, então a gente sabe que ele já deve ter uma base da equipe que vai jogar contra o Palmeiras, mas a gente está ali brigando por fora. Acho que eu tenho feito bons treinos, tenho, junto com o grupo elevado, principalmente a parte técnica dos treinos, o grupo está ganhando corpo, ganhando mais consistência na parte técnica. Acho que a parte física agora já estamos bem lapidados e agora procuramos um pouco mais na parte técnica, como foi nesse último jogo. Você viu que teve uma sequência de esses três jogos treinos, o primeiro jogo treino foi um treino um pouco mais corrido, aquela coisa mais truncada, o segundo treino já foi um pouco mais jogado e esse terceiro treino já foi um treino mais solto, o time já conseguiu jogar um pouco mais. Mas o professor Verga tem o time certo na cabeça e eu estou procurando, lógico, estou aqui para vestir a camisa do Botafogo para poder jogar, mas também tenho que respeitar meus companheiros que também estão na mesma posição e eu acho que quem ganha com isso é o Botafogo. Então vamos procurar trabalhar para que quanto mais pessoas estejam, quanto mais jogadores estejam em alto nível, quem vai ganhar sempre é o Botafogo. Nesses jogos treinos, a gente sabe que jogo treino é mais para ter e aí o treinador fazer um ajuste, ver erros, para a torcida fala resultado, às vezes acaba a perder, o empatou, fica com uma certa desconfiança. Como é que você vê essa desconfiança da torcida em relação a isso? Você vê que o Botafogo pode dar uma resposta quando começar o campeonato e que jogos treinos não importa mesmo, é só para dar esses ajustes e essa desconfiança da torcida pode ser deixada de lado quando o campeonato rolar já contra o Palmeiras? Claro que sim, eu acho que nós sabemos que o jogo treino ele vem para que a gente ganhe ritmo, né? A gente vem numa sequência de treinos físicos e quando você coloca esses jogos treinos é mais para você ganhar mesmo porque tem muitas coisas que você não consegue trabalhar na parte física, você trabalha durante o jogo, né? Que é aquele pique mais longo, que é aquele pique de intensidade. Então é um treino diferente, mas intenso. Então isso que nós fizemos nesses últimos treinos eu acho que não tem o que preocupar porque mesmo porque você pode ter visto uma evolução, né? Você viu uma evolução nos três jogos. Então eu tive experiência em outros clubes no qual passei também jogando no Paulistão que a gente fazia oito amistosos aí não ganhava nenhum e chegou no Paulistão o nosso time classificou e fez grande campanha. Como foi o caso do Mirasol, no caso que estou citando aqui em 2011 no qual estava. Então eu acho que o jogo treinos vem para isso, isso é mais para ganhar ritmo mesmo, para o professor poder olhar a peça em cada posição. Mas eu acho que o time está bem preparado e acho que no domingo nós vamos fazer um grande jogo contra o Palmeiras. Só para fechar da minha parte, Serginho, a gente ia ouvindo até, acompanhando o adversário, né? O Palmeiras fez um torneio amistoso lá no Uruguai, foi derrotado nos pênaltis, e os jogadores no desembargo aqui falaram que ainda não estão no seu auge físico, ainda não chegaram no melhor da parte física os jogadores do Palmeiras. Isso, de certa forma, pode ser explorado pelos jogadores do Botafogo, ou seja, aprontar uma correria para cima do Palmeiras, até porque eles vieram de uma temporada bem mais desgastante no Campeonato Brasileiro, os jogos de Copa do Brasil, um torneio amistoso no Uruguai, e os próprios jogadores deles falando que ainda não estão bem fisicamente. É, eles estão dando essa deixa, né? Mas a gente sabe que a equipe do Palmeiras é uma equipe que tem uma estrutura muito boa, né? Muito bem preparada, e a sequência de jogos também que eles tiveram também, eu pude acompanhar um pouco pela internet, acompanhei alguns jogos pela televisão, é uma sequência também que é um pouco desgastante, porque eles jogam muito de sequência, então é normal, quando o jogador acaba aquela sequência, ele fala mesmo que está cansado, né? Mas acho que essa semana aí o jogador vai ter a... eles vão fazer a semana deles para se recuperar, e a gente sabe que o Palmeiras, independente de qualquer situação, seja no primeiro jogo do campeonato, seja no último, é muito difícil jogar contra eles, é uma equipe muito coesa, uma equipe que conquistou, que conquistou o ano passado pelo forte, o grupo deles é um grupo muito forte, né? Que está ganhando entrosamento com novas peças que chegaram, então temos que respeitar, né? Não podemos se lançar, né? O professor Marcelo já sabe como vamos jogar, mas temos que respeitar, mas sabemos que dentro da nossa casa também temos que nos impor também, porque vamos precisar do resultado. Serginho, para encerrar, todo começo de temporada, começo de campeonato, jogadores, muitos deles falam, né? Primeiro rodado, o time ainda está se encaixando, ainda está se conhecendo, talvez lá para a quarta, quinta rodada, o time vai estar 100%. Isso vai acontecer com o Botafogo ou já dá para cobrar um entrosamento maior, uma condição melhor desse novo Botafogo, já versão 2016, na primeira rodada? É, a gente tem que ir com um pouco de calma, porque também o que nós estamos fazendo nos jogos, você, nos treinos, é diferente daquilo que você faz nos jogos, né? Então você não tem como, futebol não é uma matemática que você, dois mais dois são quatro, futebol, você tem que dar tempo ao tempo, né? Não tem como você falar assim, ah, eu fiz isso aqui essa semana e no jogo isso aqui vai dar certo e a gente sabe que não é assim. Temos que ter a paciência, a gente sabe que vamos se entrosar, temos que ter essa cancha de poder jogar, de estar, esse ambiente do jogo mesmo, para, é o que envolve o jogador, é o que, na hora que começa, o juiz apita, você vê a torcida, você vê a imprensa, você começa a viver aquilo lá diariamente, é uma coisa diferente. Então, a gente sabe que vamos ter um pouquinho de dificuldade no começo, né? Mas isso é normal com todas as equipes, mas a gente sabe que a gente está na frente porque a gente já se conhece, né? A gente teve a experiência aí da Série D, que o time também não começou tão bem, mas depois engrenou e deu que foi campeão brasileiro. Então a gente sabe que temos que ter a paciência de jogo a jogo, mas tenho certeza que esse time vai engrenar, que o time vai dar certo, vai dar liga, e aí que nós vamos fazer uma grande campanha.